Tudo que a gente mais quer é que as crianças tenham uma infância saudável, inocente e despreocupada, não é mesmo? O problema é que muitas querem pular essa importante fase da vida e tentar reproduzir hábitos e comportamentos do universo adulto. Pra gente entender melhor o que acontece, eu conversei com um especialista. Você atende crianças aqui, dezenas de crianças, né, toda semana. Você acha que elas estão realmente perdendo a infância? Eu não diria perdendo a infância, mas sim vivendo a infância de outra forma, de uma forma mais superficial, no mundo virtual. Elas já não vivem mais de forma tão espontânea e no mundo de fantasia como era antigamente. E por que tem tantas crianças que não querem mais ser crianças, né? Usam roupas mais, né, de adultos, tem um comportamento mais adulto. O que que tá acontecendo? Isso é muito individual de cada criança. Algumas elas têm a influência familiar, que às vezes vem de uma irmã mais velha ou até da própria mãe. Outras precisam disso pra fazer parte de um grupo, elas precisam ter essa característica adulta pra se sentir parte. Ou até mesmo a necessidade de vida dessa criança. Exija que ela tenha comportamentos mais adultos, que influencia no jeito dela se vestir e dela se comportar. Mas e até que ponto a gente deve respeitar a liberdade, né, de uma criança? Ou não? Até que ponto o pai deve se impor? Como é que fica essa linha tendo ele? Então, a criança, ela precisa ter uma liberdade de escolha, sim. Mas ela precisa estar dentro dos limites e padrões de vida desses pais. Então, toda vez que a criança desejar algo, os pais precisam sim flexibilizar, mas dentro do que eles realmente podem fazer. Se tá dentro dos padrões financeiros deles, dos valores que eles têm como família. Então, nem sempre a criança, ela pode decidir o que ela quer. Porque ela tem alguém acima dela, superior a ela, que são os pais. A gente vive agora num mundo tão tecnológico, né? Todo mundo tem o seu lado, todo mundo tá conectado o tempo todo. Até que ponto a gente deve colocar limites ou não nas crianças em relação à tecnologia? Porque tem de tudo lá, né? Sim, com certeza. Porque as crianças, elas precisam sempre estar supervisionadas por um adulto. Porque a internet, né, a tecnologia, ela traz diversas informações que as crianças não estão preparadas pra receber pela falta de maturidade e pelo excesso de ingenuidade delas. E tem muitos pais que colocam a culpa na TV, na escola e nunca é a culpa deles pelo comportamento dos filhos. Que tipo de reflexão o pai pode fazer pra pensar assim, não, será que eu não tenho uma parcela de culpa neles? Como que ele avalia isso? Então, nenhuma criança, ela passa o tempo todo sozinha. Então, se os limites se excederam diante da TV ou da internet, é porque um adulto ou responsável, né, os pais, eles permitiram que isso acontecesse. Então, nem sempre é culpa da TV ou da escola, né, independente dos valores que essa escola traz, nada substitui a educação dos pais. E o que fazer, então, quando você percebe, ó, meu filho passou do limite, não é assim, não é por aí o caminho. O que deve fazer? Então, os pais, geralmente, eles precisam procurar mais sobre o assunto ou a ajuda de um profissional psicólogo. Então, vamos lá.